O nosso WhatsApp não para! Não para não, para não, para não! 99993-1366, a gente ficou, olha, uma tarde toda ontem pra responder todo mundo, mandei áudio pra turma, às vezes eu respondo por mensagem e às vezes eu mando de áudio, pra ir mais rápido, porque às vezes o dedo cansa, sabe? Aí a gente recebeu um vídeo da Emily, a Emily cantando coisa mais fofa do mundo. Vamos ver? Eu só não entendi, eu só não entendi a música, você entendeu, Carol, a música? Eu também não entendi. Daqui a pouco tem Chef Kids aqui, a Carolzinha vai fazer uma receita de pavê. É pavê ou é pra comer, Carol? É pra comer. É pra comer. Tem também o vídeo da Ingrid. A Ingrid, danadinha, escalando tudo, ó. Vamos ver. Ai, 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 ai. A mãe chega e chora, né? Quem tem filho sabe. Ai, meu Deus do céu, meu filho escala tudo. Quem nunca fez isso na vida, né? Manda vídeo da criançada que a gente passa aqui no programa, tá? 999-93-1366. Se você tem um talento também, manda que a gente passa aqui. Se você quiser deixar recadinho, a gente mostra aqui também. Tem muita gente, então não fica chateada se de repente o teu recado, o teu vídeo não aparecer na tela aqui. Já mostrando no decorrer dos dias. Combinado? Ai, ai, ai. Vamos pro WhatsApp? 999-93-1366. A gente vai ver agora o vídeo que a Alice mandou tomando banho. Olha cenas fortíssimas. Preste atenção. Cenas fortíssimas da Alice tomando banho. Vamos pro nosso WhatsApp? Nosso WhatsApp é 999-93-1366. E eu respondo todo mundo. Pode passar um ou outro assim meio batido. Fica chateado não. É que é muita gente. Só ontem tinha 1.300 mensagens pra gente responder. Só ontem, né? Agora já deve estar um monte lá. E a Ana Flávia, ela mandou um vídeo pra gente dela dublando. Se você quer mandar um vídeo seu, né? Com algum talento seu, não importa qual é. Ai, Lu, eu danço muito bem. Grava um vídeo e manda nosso WhatsApp. Um vídeozinho rapidinho, de uns 30 segundos. Ai, Lu, meu talento é cantar. Grava um vídeo cantando e manda pra gente. A gente passa aqui. Quem sabe seu talento não é fazer outra coisa. A gente manda, não importa, tá bom? 999-93-1366. O talento da Ana Flávia é dublar. E ela dubla muitíssimo bem. Obrigada. Vai, Aninha. É criançada demais, né? Pode ser o seu nenê tomando banho. Pode ser os seus filhos indo pra escola a primeira vez. Pode ser a criançada dando risada. Não importa, tá bom? 999-93-1366.